No início dessa semana, 41 presos idosos com 60 anos ou mais detidos nas unidades prisionais em Cuiabá foram vacinados contra a covid-19. A medida foi posta em prática após a Defensoria Pública de Mato Grosso garantir, via liminar da Justiça, que o município cumprisse o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que coloca idosos no grupo prioritário para receber a vacina. Como foram excluídos da lista sem explicação legal, o defensor do núcleo de execução penal de Cuiabá, André Rossignolo, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Leonardo Campos, entraram com mandado de segurança contra o prefeito Emanuel Pinheiro e também contra o município de Cuiabá. A Defensoria festeja e crê que esse é o caminho correto, no entanto, foi necessário a Justiça intervir para que essas pessoas pudessem ser vacinadas. Na verdade, desde março, quando as pessoas não privadas de liberdade, os idosos, começaram a receber a vacina, nesse mesmo mês, as pessoas privadas de liberdade também deveriam. A Defensoria oficiou a Prefeitura Municipal, no mês de abril, solicitando o que não foi atendido, razão pela qual foi necessário impetrar na Justiça esse remédio constitucional. Isso não é nenhum privilégio. O que a Defensoria e a UAB buscaram e a Justiça concedeu foi apenas igualdade de tratamento das pessoas presas com as pessoas que não estão presas. O próximo passo agora é o levantamento pelas unidades prisionais, das pessoas privadas de liberdade, que tenham alguma comorbidade, para que também possam iniciar a vacinação contra a Covid o mais breve possível. Por enquanto é isso. Mais informações, acesse leiagora.com.br.